Olá, famílias! Lógico que numa data como essa não poderíamos deixar de passar por aqui. Estamos aqui para agradecer a cada mamãe, seja a mamãe que é mãe, mamãe que é tia, que é avó, irmã, pai. Temos muitas pessoas importantes na nossa vida neste momento. E neste domingo é dia das mães, por isso preparamos uma homenagem especial para vocês. Queríamos começar agradecendo, porque sabemos que não tem sido fácil. Assim como para nós, temos certeza que para vocês também está sendo um desafio imenso. São tantas coisas no dia a dia, trabalho, casa, comida, roupa. A nossa vida já é uma correria e agora ainda temos a tarefa de ajudar a ensinar. Mas vocês têm batalhado, lutado e vencido e nos ajudado muito nessa tarefa. E o que vemos neste momento é o quão mãe cada um de vocês tem sido. Mãe que cuida, que batalha, se esforça, passa por cima de tudo para poder apoiar o filho. Mãe que sabe o valor de cada gesto, cada atitude, cada apoio. Que sabe que isso se refletirá na vida dos pequenos no futuro. Estamos moldando como eles serão. Postura, personalidade, o jeito de ser de cada um. Eles levam sempre muito do que aprendem conosco. Do que veem e do valor que vocês dão a cada momento, cada avanço, cada aprendizagem, cada pequeno desenho tão lindo que eles fazem. E isso se refletirá sim em como eles serão no futuro. São mães que por amor superam qualquer sacrifício. E por isso, são o que existem de melhor neste mundo. E para vocês, neste momento, a nossa singela homenagem. Curtam, aproveitem. Um beijo enorme. Feliz Dia das Mães. Só de ouvir a sua voz eu já me sinto bem Pra me proteger, enfrentaria um leão Sabe tudo que eu gosto, você é meu melhor presente É tão bom te abraçar Sentimento que não dá pra explicar Não dá Ela é linda e faz pose de artista Na minha vida é a protagonista Mãe, eu sei que com você sempre posso contar Pra sempre vou te amar Se eu tô triste, ela já é comigo O meu som, o meu farol, meu abrigo Toda forma de amor, ela tem pra me dar Pra sempre vou te amar Sabe tudo que eu gosto, você é meu melhor presente É tão bom te abraçar Sentimento que não dá pra explicar Não dá Ela é linda e faz pose de artista Na minha vida é a protagonista Mãe, eu sei que com você sempre posso contar Pra sempre vou te amar Se eu tô triste, ela chora comigo O meu som, o meu farol, meu abrigo Toda forma de amor, ela tem pra me dar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Na minha vida é a protagonista Mãe, eu sei que com você sempre posso contar Pra sempre vou te amar Se eu tô triste, ela chora comigo O meu som, o meu farol, meu abrigo Toda forma de amor, ela tem pra me dar Pra sempre vou te amar Olá, super mamães do grupo Hoje eu vim aqui com a missão especial De desejar pra vocês um feliz dia das mães Um dia das mães com muita saúde Porque saúde, eu acho que é o melhor presente Que a gente pode ganhar no momento, né? A nossa saúde e a da nossa família E eu também vim agradecer Agradecer todo o apoio Porque eu não consegui imaginar o nosso trabalho Sem vocês Vocês são super Vocês nos ajudam muito Então, gratidão por isso, ok? E quero saber se vocês curtiram aí A homenagem que a gente preparou Com a foto das crianças Depois me digam, tá? Se vocês curtiram Um super beijo Deus abençoe a vida de cada uma de vocês E ó, vamos à luta Porque nós somos guerreiras Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau